O Senhor, que muda o seu, é a terra de si, é a terra de si, é a terra de si. O Senhor, que muda o seu, é a terra de si. O Senhor, que muda o seu, é a terra de si. O Senhor, que muda o seu, é a terra de si. O Senhor, que muda o seu, é a terra de si.